Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube Essa semana eu vou estar trazendo uma variedade de vídeos de GTA RP pra você E esse vídeo é a continuação do vídeo passado Então se você não assistiu, já corre lá para entender o que vai acontecer nesse vídeo Agora eu não quero estar atrapalhando vocês e vamos pro vídeo É o seguinte mano, cansei de trabalhar, certo? Vim aqui pra praça, vou dar um rolezinho agora, chega de trampar né? Estão trampando demais, que é louco! Vamos tirar nossa matoca, se liga na matoca do pai, se liga Nossa, que linda véi Isso aí mano, não para, dá um rolê Olha o louco, olha o maluco, olha o maluco A gente tira ação Ué, cadê as rodas da minha moto mano? Bugou, olha o cara aí, mó treta maluco Olha, oxe, oxe, oxe E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí Só de boa mano? De boa molecote Então pronto trota Ai, tá caindo combustível aí, ó Aí ó, ainda morta aí Quem é que tá na voz? É eu, Miemo Zé É o Zé? É o Zé Zé Catinga? Zé Priquita Ah, então esse é do bom Vamos dar um rolê, Zé Bora, vai no pilote, vai no pilote Pode ir Sente o toque da nave do pai Pode sentir Deixa eu ver Sente o toque Nossa Bra... Hum, chama Achei um doido aqui, velho É, mas é Essa aí é top Essa não chama Não, tem que ir separado Puxa parado pra ver se vai Corre lá aqui, Zé Ih, esse aí já tá pro saco já Tá fumaçando essa bosta Sobe, sobe Trem vem aqui, ó Esse trem vem aqui Bosta aí, não tá funcionando não Zum Bora explodir esse carro Você é doido Como que tu vai fazer isso aí? Ah, eu chamo doido aqui, velho Que bonita essa bosta aqui Ai, caraca, velho Ah, eu chamo doido aqui, velho Do nada Levar mais o carro, Zé Simbora Bora, hein, bora Tô lá na concessionária Vamos lá Comprar essa motoca onde, Zé, na concessionária? Lá mesmo, lá mesmo Dez conto Gastei mais uns treze pra arrumar ela Ficou desse jeitão aí Ah Tô entendendo É cada doido que você acha aqui no RP Que vocês não tá ligado Tá trabalhando de que, Zé? Eu tô trabalhando na mineradora mesmo É o único que tá dando dinheiro Mano, eu quero E eu quero comprar Esta caminhonete aqui, gente Vou mostrar pra vocês Que é outro, né? Essa aqui, ó Hum, 90 mil, nego Se eu tivesse, eu comprava, hein Essa aqui é top Eu queria comprar ela, hein Parece ser da hora ela Cadê o doidinho? Vai comprar alguma coisa, hein? Ai, caralho Desculpa, desculpa Goste nada Ô, tu é doutor, é? Tu é cara de doutor, cara Sou o doutor da mata Bora dar um piãozinho lá Doutor da mata Bora dar um piãozinho lá na favela Bora A gente vai pra favela da barragem agora Vagabundo Safado É muito massa quando você acha um doido assim, velho Você fica doido igual doido Não tem como E fica autos doido, tá ligado? Vamos ver se os guris atos estão online aqui Morrer que não está podendo fazer nada Até dia 11, né? Então, pior que não, velho Até liberar um ilegal, né? Vagabundo! Ai, caralho Até dia 11, nada Pô, ainda bem que minha motinha voltou com o tanque cheio, né? Onde ela estava zero Sem tanque Sem combustível Poxa, você foi multado por alta velocidade Ué, tem radar ali, é? Ah, tem radar ali, velho Depois, bem na pontinha da ponte, tá ligado? Eu vi Pô, sacanagem Fui multado Pô, nem devia ter esse radar não, velho Cê é louco E agora? Quanto que é? 500 Ah, velho Cê trampa de quê? Eu? Tô vagabundo, zé Vou ganhar vida culachando Ah, bato fé Chegando na favela, zé Tá um rio, dá um pião lá, né? Aí, guridade Chegamos na favela aqui Do bagulho doido, ó Favelinha O problema é que tá de noite, hein? De dia é mais bonito Pode subir, pode subir Que é o que manda aí Pode subir A gente que manda nessa porra aqui Pode subir tudo aí Pode subir Cadê os peidão daqui? Cadê? Não tem, velho Porque não chegou Não tem, não tem nenhum peidão aqui Ih, acabou a favela Já acabou Já Favela pequena Pois é Tem outra por aí, será? Acho que sim Vai lá no norte Ai Tá, porra Ó, até tem um hot dog ali Tem Caralho Ora, abre Tá vendo o patrão não? Chegando não? Os patrão aqui Zuuu O radar já me aplicou uma multa Sacanagem Querendo comprar uma caminhonete, velho 90 mil, essa bosta E tu tá com quanto? 39 Ah Caralho Tu tá dando uma volta aí, né? Eu só falei meu escarro Pô, sua voz não é Sua voz não me é estranha, velho É não? É não Zé, Zé Tu me conhece da onde? Não sei Sei não Mas não é Não é estranho, tá ligado? Eu era louco, Zé Tchá Eu achei um doido aqui Eu era muito louco, Zé Que isso Pô, já faz meia hora que tá de noite nesse trem Não amanhece, não? Não é foda 4 horas ainda da manhã Vamos ver Você é o samurai, Zé? Eu não Achei essa espada jogada ali Eu peguei, hein? Ah Isso é Meu avô tem coleção Ninarnia que tu fala? Isso Tá, porra, sério Deve ser o quê? Trezentão, cada uma, né? Tendência japonês Ah, deve ser louco, hein, velho Deve ser um trem afiado da porra, né, não? Poxa, fala não Cê é doido Mas deve ser louco, hein? É, tem tal de katana, né? Katana Katana Ele não deixa nem você chegar perto, né? Deixar nada Cê é doido, ciúme Deve bater forte, hein? Conta que ele tem Quantos que ele tem? Acho que uns 10 Nossa, velho É muito Isso, isso Caraca A mulher O carro tá até agora amoscando, hein? Pô, e quando eu entrei Quando eu cheguei na city, né, tá porra Que é isso, vagabundo? Meu amigo desmaiou Tô levando ele do hospital, né? Vai ver esse vagabundo mesmo Vai Vai, vagabundo Sem vergonha Vai 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 Puta que puta Corre Bora, eu tô mandando Puta porra Vai, safado Aqui, ó Baguncinha, baguncinha Salve Mão na cabeça, geral Eu tô com uma espada aqui, mano Bagulha doido Nossa, que medo Mão na cabeça, geral Que vai começar o Reboleixo No Reboleixo 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 É teu Mil moço Se você não quis pagar o tratamento dele Ele morreu É vagabundo Tem que morrer mesmo Vagabundo morre Com licença Bora Bora lá Bora Você não foi com a minha cara, não, véi? Caraninha, caraninha, caraninha Dá um espaço nessa motoca aí Você não pode me dar uma caraninha? Caraninha Eu vou te do, valeu, obrigado Sobe, moça Sobe, buchu Simbora Achou Tá, porra O guarda-chuva entrou dentro de tu Então Protegiu de bala E esses vagabundos Fala não Você tá me mexendo, cara E aí, vagabundo? Fala tu, vagabundo Qual foi mexer com meu irmão aí, oi? Qual foi o quê? Qual foi o quê, maluco? Qual foi o quê, maluco? Você não foi com a minha cara, não? Qual foi o quê? Qual foi o quê? É o quê? Passa a visão Manda um passinho Manda um passinho aí, manda um passinho aí Manda um passinho aí, maluco Manda um passinho aí Então não chame no rádio, não Não chame no rádio, não Viu? Não chame no rádio, não Você não foi com a minha cara, mano? Eu relo Eu relo, sim É preconceituoso Porque você não foi com o meu amigo Só porque o cara é branco? Ela amou em mim, não É preconceituoso, é É preconceituoso Só porque o cara é branco, é? Ela amou em mim, não Seu bandidinho de merda, viu? Fique esperto, hein? Fique esperto Fique esperto Nós é doido Fique esperto Fique esperto os dois Nós é doido Eu atropelo Eu dou ele nos dois Eu sou doido Vai Tu quer trocar um mano a mano? Tu apenta um mano a mano? LC LC Vomei tu, sozinho, hein? Vai, vai, vai Quero ver, quero ver Vai, quero ver Vamos ver, vamos ver Torcida, vai Olha lá, olha lá Aí, se morrer não tem médico, viu? Não tem, vixe Demorou então, segunda-feira eu te encontro na pista Se veio pra pista é pra apanhar Eu vou te amassar na pista, cuzão Bora ver então, bora ver então Tu não conhece eu não, caralho Eu sou o Dybalo louco O louco voltou O louco voltou Bora ver, bora ver, bora ver Se trombar na pista Espere na pista, cuzão Tu é tapete Tu vai ser tapete, cuzão Vai ser tapete Caraca, milhou os caras aí Botou os caras no barro Ué, cadê o cara, véi? Ué, o cara caiu, ué? Ué, cadê o maluco, véi? O cara, mano Só nos drifts Ué, mano, o cara tava aqui comigo e agora o cara evaporou, sumiu Ué, gurizada, cadê o cara, véi? O cara caiu, será? Ué, oxi, o cara tava comigo aqui, mano Ué, o cara sumiu, gurizada Do nada, sumiu assim Sem entender nada Vou pra praça Vê se acha mais um doido lá Minha motinha já tá toda acabada, coitado Vi, já foi meio tanque de combustível já Só dando um rolezinho Calma, calma, calma O vídeo ainda não acabou Para o vídeo não ficar tão grande Eu vou separar esses vídeos em vários vídeos Então, já corre lá para ver se sou a continuação deste vídeo E, aliás, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Tamo junto, até o próximo vídeo Fui E, aliás, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal E, aliás, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal E, aliás, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal E, aliás, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal